O que foi isto? O quê? O bebê! Hércules! Oh, estamos feitos! Se eles vão usar-nos como alvo! Agarra bem o miúdo, pânico! Não! Preça! Vamos matar o miúdo e acabar com isto, ok? Miúdo, pânico! É uma receita grega! Olha para isto! Está a mudar? Podemos matá-lo agora? Não, não, não! Eu tenho de beber a poção toda até à última gota! Quem está aí? Ó, mena, olha! Oh, meu pobrezinho! Oh, não choras! Vamos? Vamos! Oh, deve ter sido abandonado! Anfitrião! Durante tantos anos pedimos aos deuses que nos abençoassem como filho. Responderam às nossas orações. Se calhar... Hércules? Hércules? Ai, bolas! Hades vai matar-nos quando souber-te isto! Queres dizer, se vier a saber? É claro que ele vai! Sim? É claro! Foi uma tragédia. Zeus envolveu todos os deuses numa frenética busca. Mas quando finalmente encontraram o bebê, já era tarde. E agora o nosso herói era mortal, mas pôde guardar a sua força invencível para nos salvar. Diz-lhe vida! Choraram os seus pais, porque o seu filho não regressou. Tinha onde vê-lo bem, ao longe, a crescer tão só. Terrível era o plano. Que rados tinha para cumprir. Que horror que tinha de evitar. Que horror que tinha de evitar.